Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada por cima da pica, vai sua puta salvar o dia Não vai ser decada por cima da pica, vai sua puta, caralho Fica sentando em cima da pica, vai sua puta Fica sentando em cima da pica, vai sua puta Fica sentando em cima da pica, vai sua puta Fica sentando em cima da pica, vai sua puta Amém.